Estamos de volta com o programa da Comunidade e Você. São 11 horas e 26 minutos. Eu tenho uma dica bem especial para dar para você aí que tem seu celular. Quer usar seu celular sem se preocupar e ainda ter controle total da sua conta? Natinha, sim. Com o Liberty Controle Express por apenas R$ 29,90, você fala ilimitado com qualquer team do Brasil local e DDD com 41. E tem R$ 10,00 em créditos para mandar torpedos, navegar na internet e ligar para os números de outras operadoras. É simples de contratar e fácil de pagar. Basta ter cartão de crédito. Se você não é team, mude já para o Liberty Controle Express. Se você já é cliente pré, ligue asterisco 255 e aproveite. Saiba mais em team.com.br. Team, você tem fronteiras. 11 horas e 27 minutos. Deixa eu fazer uma pergunta para o diretor Ivan Nascimento. Diretor, já foi a Aruba? Não foi a Aruba ainda, diretor? Experimentar um pouco daquelas águas refrescantes do Mar do Caribe? Pois bem, diretor. Vou te falar uma coisa. A partir de janeiro, Manaus vai contar com pelo menos dois voos semanais para Aruba. Diretinho, você sai daqui, vai para lá, passa o fim de semana e volta, meu companheiro. Bacana essa notícia. 11h27, vamos acompanhar os detalhes aqui na tela do Agora. Solta aí. Uma cerimônia marcou o lançamento do voo. A partir de janeiro de 2015, Aruba estará a apenas três horas de Manaus. A gente sabe que o Brasil, em geral, precisa de alternativas de turismo. O Caribe, sem dúvida, é um dos destinos que os brasileiros adoram e gostam de viajar. Manaus vai ter esse privilégio de ter um voo direto de uma companhia com base em Aruba e Curaçao. E poderemos conectar desde Manaus em três horas direto ao Caribe. Os voos partirão duas vezes na semana, às quartas e domingos. As agências de viagem aprovaram a nova opção. Aruba realmente é um pedacinho de paraíso. E os pacotes vão estar prontos, todos nós, todas as agências. É importante que o amazonense comece a buscar seu agente de viagem, porque os preços são excepcionais. O lançamento do voo veio em uma época bem próxima das férias, período em que as pessoas costumam viajar bastante. Só para se ter ideia, entre setembro e outubro deste ano, mais de 500 mil passageiros passaram aqui pelo aeroporto Eduardo Gomes. Com a proximidade do fim de ano, o aumento de passageiros chega a 20%. Ricardo é um que já planeja uma viagem para este fim de ano e vê com bons olhos o novo voo. Na minha opinião, se torna um voo melhor, por ser direto menos cansativo, né? E pela prática de ser mais rápido, é um voo melhor para se fazer. E para mim, eu creio que sai mais em conta do que para dentro do país mesmo. Felipe também acha o destino caribenho uma boa ideia. Esses locais para fora do Brasil, no caso na Aruba agora, pode ser até que seja de mais em conta também viajar para lá. A intenção é justamente aproveitar o fim de ano para apresentar o novo serviço. Na realidade, nosso primeiro voo deverá acontecer dia 14 de janeiro, porém a divulgação já para o trade de agências e público inicia-se hoje, para dar a conhecer o nosso produto e dar tempo para o consumidor e o passageiro decidir por um bom destino de ano de janeiro. Além do voo direto para Aruba, Manaus também possui voo direto para Miami e Panamá. Rapaz, eu vou acabar indo em Aruba. São 11 horas e 30 minutos. Marcelo Asmar, você gosta desse mar caribenho? Dessa cor diferente, assim, da água mais clara? Amaral eu não conheço o local ainda, inclusive essa é uma ótima oportunidade para fazer parte aí dos meus parceiros, lá vem ele. Entendeu? E aí eu vou tentar, francamente. Mas, olha, eu vim aqui falar com você porque o assunto é muito sério. Sabe por que é mais barato ir para o Caribe, por exemplo, do que ir para Fortaleza, do que ir lá para Pernambuco? Por causa do combustível. O combustível também encarece, por exemplo, o nosso trajeto de avião para sair de Manaus para fazer turismo dentro do próprio país. Esse alto preço do combustível tem um impacto direto na maneira como o brasileiro se porta ao fazer turismo dentro do próprio país. Por isso que tem brasileiro, principalmente aqui de Manaus, que prefere ir para fora do país, que sai mais barato do que aproveitar as belezas naturais do próprio país, porque a passagem aérea é caríssima. E o preço do combustível tem um impacto direto nisso. Um impacto direto que a gente está aí sofrendo e daqui a pouquinho vai ficar cada vez maior e a gente espera, francamente, que a nossa economia dê uma melhorada, porque eu não estou conseguindo apresentar o programa contigo segurando esse grilo aí na tua mão. Onde que tu está vendo o grilo aqui? O ser humano, olha, o ser humano botou um grilo na minha costa. O grilo não está na minha mão. O grilo está aqui, Marcelo Asmar. Olha, está aqui o grilo. Deixa eu tirar ele. Pronto, tirei o grilo. Olha, gente, você é engraçado, olha, Mara Augusto. Mas tudo bem, gente. São 11 horas e 31 minutos e eu não vou abrir a minha mão. Abre a mãozinha. Eu coloco aqui, vai, coloca. Não, abre a mão. Você vai ver que não vai acontecer nada de mal. Abre a mãozinha aí. Isso, calma, calma, Marcelo Asmar. O grilo não faz mal a ninguém. Não faz não, meu filho. Eu tenho um exoesqueleto que espeta a mão da gente. Olha aí, olha aí. Pronto, já. Pronto, acabou o trauma. Olha. Que lindo. Acabou o trauma, Marcelo Asmar. Estou relaxada, Mara Augusto. Você sabe que esse contato com a natureza, direto, aliás. Olha isso, olha o que o senhor humano faz comigo. Olha aqui, na hora do intervalo. Aí eu chamo a outra inocente, a Luana Lima. Digo, Luana, vê aqui meu cabelo. A Luana aparece de lá do outro lado para arrumar meu cabelo e não vê o grilo. Mas está o bicho. É o tiquito. É o bicho mesmo. É o tiquito. O tiquito está bem justo. Carneirinho, vem cá, Carneirinho. Leva o tiquito lá para o gramado lá fora, que é para o bichinho se alimentar, que ele já está fraco. Está dois dias aqui e não come nada. Isso. Pronto. Já resolveu o problema. Marcelas, mas contato direto com a natureza é fundamental para evitar, por exemplo, os quadros de depressão. Nosso estado é um estado maravilhoso. Tem paisagens maravilhosas. Aliás, o idoso que, por exemplo, vai até a Ponta Negra dar uma caminhada, não entra nas estatísticas que apresentam que, pelo menos de cada 100 idosos, um sofre de depressão. O contato com a natureza é imprescindível para que esses idosos mantenham essa beleza interior também. E é por isso que a gente fez aí um trabalho e vai mostrar para você um estudo, uma matéria para falar justamente sobre essa questão de depressão na terceira idade. Vamos ver. Basta uma tacada para seu Ayrton e esquecer os problemas. É na mesa de sinuca que ele supera a solidão? É muito bom. Além de ser um passatempo, é uma terapia a que reúne amigos. Na piscina, o funk deixa as senhoras e senhores com mais de 60 animadões. Não pode ficar parada em casa. Tem que andar, tem que caminhar, tem que fazer hidroginástica, tem que dançar, né? Quem vê eles assim, dançando, pulando na piscina, pode nem imaginar que um dia alguns ficaram em casa, tristes, desanimados e foram vítimas da depressão. Uma pesquisa da Universidade de São Paulo apontou que em cada 100 idosos de Manaus, um sofre com depressão e apenas 2% buscam tratamento. Mas o remédio pode ser simples. As pessoas que estão com este problema e que este problema pode ser passageiro, eles devem procurar ajuda o quanto antes para que esse problema não se agrave. E não só este centro de convivência, como outros aqui na nossa capital, eles têm uma equipe técnica especializada e serviços estruturados que proporcionam com que essa pessoa melhore a qualidade de vida dela. Para combater a depressão, é preciso ficar atento aos sinais da doença. Falta de ânimo para sair de casa e até da cama, excesso de queixas e choro frequente e sem motivo. A doença pode ser evitada. Dona Rai, por exemplo, buscou fazer o que não sabia, usar o computador. Eu nunca aprendi, né? Nunca sabia. Eu tenho um notebook em casa, só sabia ligar na tomada. Só. Não há nada. Então eu estou gostando, o professor é muito atencioso, ensina com carinho a gente. A depressão traz uma série de problemas. Para vencê-la, é preciso mudar de atitude e não dar tempo para a tristeza. Foi o que essa família fez. Dona Francisca mostra orgulhosa o resultado de um dia de modelo. O ensaio fotográfico foi a primeira atividade no centro do idoso. Hoje, gosta de se movimentar. Escolhi a dança de salão, dancei muito tempo. Hoje em dia eu faço musculação. Menina, mulher, nossa vida mudou totalmente. E faz questão de nos mostrar como dança. Coloca o bolero aí. Dançando, seu João também viu a vida mudar. Minha vida mudou muito. Mudou porque eu criei muitos amigos aqui, né? A gente fica em casa tudo triste. Depois que eu me aposentei, você sabe como é, né? Sei sim, seu João. E sei também que onde tem alegria, saúde e amor, não há espaço para depressão. Passinha, me dê a mão aqui. Como você foi do Medinho? Como meu amigo Robson não tá aqui, vamos lá. Isso, o Marcia Lasmar que também gosta. Olha aí, Marcia Lasmar. Vou trocar minha dentadura com o Robinho quando tiver velhinha, hein? Ô, tô Marcia Lasmar. Isso, aquela queda básica. Não vai com tudo assim, não. Que toda vez eu pego lá. Não vai com tudo assim, não. Vai lá, Marcia Lasmar. Vai, 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 Marcia Lasmar. Olha, eu queria comentar uma coisa muito bacana em relação a isso aqui. Esse número de um idoso sofrendo depressão a cada 100, eu considero um número baixo exatamente por esse projeto que eu tiro o chapéu literalmente, meu amigo. Os centros de convivências da família, esses centros maravilhosos, como é o caso também do centro de convivência do idoso, tem uma função fundamental, que é fazer com que depois que você atinge uma idade que é pela maior parte da sociedade considerada improdutiva, você ainda tem muito, mas muito a contribuir. E é o que a gente observa aqui. Dando exemplo pra quem tá aí, michuruca em casa nesse momento, desanimado, triste, choroso, que tem muita coisa pela frente. E até quem não sabe dançar, dança, Marcia Lasmar, que é o meu caso. Levante aí, comente que eu sei que você gostou dessa imagem. Olha, Maral, são 11 horas e 37 minutos, essa é a imagem da alegria. A alegria, ela tem que fazer parte em qualquer momento da nossa vida. E, principalmente, a gente precisa entender que a depressão, apesar de estar aí muito frequente na terceira idade, também tá frequente no percurso da nossa vida. A gente precisa achar a alegria de viver. E essa alegria de viver tá dentro dos nossos corações. Procure fazer o que você gosta, tenha projetos, mesmo que as pessoas desacreditem nos seus projetos. Não interessa, você não precisa que ninguém acredite em você. Só você acreditando em você já é um grande passo pra você ter uma vida alegre, feliz e estar aí convivendo com você mesmo. E o Amaral Augusto falou uma coisa muito importante que eu preciso reiterar. Admirar o belo, admirar o natural, a natureza, o nosso rio, as nossas árvores, ouvir o canto dos pássaros, o barulho dos bichos aí da nossa mata. Isso é extremamente importante pra gente não ter depressão. Porque essa energia que a natureza passa pra gente é uma energia insubstituível. Exatamente. Cadê o grilo? Eduardo, Eduardo. Sorria, Eduardo. Você está sendo filmado. Nada de tristeza, viu? Olhe pra câmera. Mande um beijo pra Moara. Mande um beijo pra Moara. Isso, Eduardo. Eduardo. Mágico. Seja bem-vindo. Muito bem. Está mais feliz agora o Eduardo Marcelasmar. Está feliz, né, Eduardo? Moara, meu filho. Beijo pra você, né? Está bem? Tudo bem com a pressão? Graças a Deus. Está tudo ótimo com a pressão. Está tudo ótimo com a pressão. São 11 horas e 39 minutos. Amaral Augusto é contigo. Tá certo, Marcelasmar. Vai dançar, vai. 11h39, quem quiser participar do Centro de Convivência do Idoso, é só levar o RG, se apresentar lá, feliz da vida e dizer assim, olha, eu ando meio me churuca em casa, estou precisando fazer alguma coisa bacana. Este aqui é o lugar certo. E eu ainda aconselho aqui da Aparecida, viu, diretor? Mas pense num Centro de Convivência do Idoso bacana, é localizado aqui na Aparecida. Diretor, o senhor gosta de uma sinuquinha dessa aqui? Não gosta, porque o senhor não sabe jogar, diretor. São 11h39, quando o senhor estiver velhinho o senhor vai aprender. Sempre há tempo para aprender. O que é que vem pela frente? O que é que vem pela frente? Marina, não vai deixar o senhor se internar. Não vai te deixar sozinho. São 11h39. Vem aí minha amiga Marcia Lasmar, trazendo uma dica especial para você que nos acompanha em casa. 11h40, obrigado pela audiência. Amara, olha só essa solução que eu tenho para dar para a mulherada que está em casa. Quer acabar com as celulites em até 8 semanas? Com o Imecapsilute agora é possível. Imecapsilute, o primeiro tratamento completo para acabar de vez com a celulite. Imecapsilute é diferente. É o único a unir cápsulas e creme. Só o Imecapsilute age de dentro para fora e de fora para dentro. Veja como funciona. Imecapsilute creme age diretamente nas celulites mais resistentes, diminuindo assim o aspecto casca de laranja e as ondulações da pele. Já a Imecapsilute cápsulas age nas camadas mais profundas da pele, onde os cremes não alcançam, quebrando as moléculas de gordura e mantendo a pele mais firme e sem celulite. O Imecapsilute atua diretamente nas áreas das coxas, bumbum e quadris, ajudando a reduzir a celulite, além de acelerar o metabolismo potencializando a queima de gordura. Estudos clínicos já comprovaram a eficácia do Imecapsilute no tratamento da celulite. Comprove você também, Imecapsilute, mais resultados em menos tempo. Você encontra Imecapsilute em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Imecapsilute tem a garantia de qualidade de Vicon Pharma. Não aceite outro, hein? Volto contigo, Amaral. Muito bem, são 11 horas e 41 minutos. Neste momento nós vamos voltar a falar de comunidade, e destacar aqui a denúncia do telespectador que liga e participa do programa da comunidade, que envia a fotografia, que envia a sua reclamação pelo nosso número do WhatsApp, que aparece aí na sua tela, junto também com os dois números de telefone para a sua participação. Quando nós falamos de problemas de infraestrutura, geralmente nós trazemos aqui uma série de outros problemas relacionados, que dizem respeito inclusive à qualidade de vida de boa parte da população que moram em áreas da periferia de Manaus desassistidas pelo poder público. E você não imagina, mas às vezes um buraco pode trazer tanto perigo quanto outras situações, como a que nós já mostramos aqui lá no Terra Nova 2. É uma situação complicada, são problemas que juntos acabam trazendo muita dor de cabeça para quem mora nessas áreas que ainda não receberam serviços básicos da prefeitura. 11h42, a denúncia vem de onde, diretor? Qual é o bairro? Tancredo Neves, não é isso? A denúncia vem do Tancredo Neves. E você vai ver que na Rua Girassol o problema é maior, bem maior do que a ladeira que leva muito perigo aos moradores daquela área de Manaus. Solta aí, diretor. Nessa rua do Tancredo Neves, os buracos só aumentam. Nessa via, o tráfego de carros é constante. E é aí que os motoristas sofrem. Trafegar por aqui não é uma tarefa fácil. É difícil mais de cinco anos. O meu trajeto é esse aqui. Dessa maneira a gente quebra carro. Carro grande já quebra ali pequeno. Ali pequeno. É dessa maneira. Perigo também para os pedestres. Muito arriscado. Ainda mais quando os pais estão conduzindo seus filhos à escola, né? Fica muito perigoso. Não tem como atravessar não. Quando ele desvia do buraco, ele vem pra cima da gente, né? Que tá indo pela calçada. Um outro problema é o desperdício de água. Sempre que tá normalizado a água da Manaus Ambiental, é esse vazamento que vocês veem. Quando não tá vazando, é porque tá faltando água. Quem mora por aqui também convive diariamente com a insegurança. E por isso, o comércio é fechado mais cedo. Falta a segurança e a energia, né? Porque os postos não clareiam de noite. Eu me acho fechado. Eu começo cedo com medo de ser assaltada. Entendeu? Aí eu atendo pela janela, os freguês. É assim, aperreada, com medo de ser assaltada. Olha, se não bastasse a ladeira, tem a curva. Aí se não bastasse os dois juntos, tem o buraco. Eu fico me perguntando o que que é pior, né? Porque para o motorista que passa por essa área aí, certamente ele vem acumulando prejuízos. A suspensão do carro tem uma vida útil em condições normais. Em condições normais, não estão previstos essas crateras que a gente observa aqui nas imagens. Aí eu fico me perguntando aqui, será que alguém da prefeitura nunca passou por ali? Será que alguém da Seminf nunca fez essa curva ali na Girassol, no Tancredo Neves? Eu fico me perguntando porque é uma rua que tem tanto, mas tanto fluxo de veículos que eu acho praticamente impossível que alguém não tenha passado por lá e não tenha essa notícia, essa informação de que ali existe um buracal. É um buracal, Marcelo, mas é um coletivo para buraco na comunidade. A gente acabou de criar aqui, viu? É absurdo a gente observar isso. É um risco enorme para essa população, Marcelo. Amara, é porque a situação está tão grave. A gente verifica aí uma situação tão precária nessa Rua Girassol que a gente precisa inventar palavra, porque não tem mais palavra dentro do nosso vocabulário que possa descrever a falta de dignidade que esses moradores passam todos os dias ao transitar por essa Rua Girassol. Estava vendo aqui, eu acho que eu já fiz essa matéria nessa mesma rua no ano passado, vejam só você, no ano passado reclamando dessa Rua Girassol aí. Então, quer dizer, é uma história que já dura aí pelo menos a meia década, porque o motorista do caminhão disse que pelo menos 5 anos ele passa por essa rua e enfrenta essa dificuldade. Agora, o que me chama mais atenção, que me deixa mais chateada mesmo com essa história é a comerciante que diz que tem que atender os vizinhos, os moradores ali da Rua Girassol pela janela, pelo buraquinho da janela. Quer dizer, se quiser comprar 2kg de arroz, não pode, peraí, vê se passa pelo buraco da janela, porque senão eu não vou poder te atender. Pelo amor de Deus, quer dizer, como se fosse o perigo estivesse nos moradores, além da falta de estrutura na rua, tem também a falta de segurança, que ela reclama dos perigos que elas enfrentam aí, que eles todos enfrentam por causa da falta de segurança. É um absurdo, é um absurdo que nós... Olha essa imagem, Márcia. Olha só a situação do caminhão. Desculpa te interromper. Olha aí. Volta aí, Cristiano. Olha como você está passando aí. Rapidinho, rapidinho. Volta mais um pouquinho. Olha só. Você vê que vem um caminhão. Vai, solta a imagem. Pode soltar, Cristiano. Vem um caminhão. Lá acima, Márcia Elasma, tem uma motocicleta aqui tentando passar e lá vai uma senhora com uma criança, não me engano. É isso? É um senhor, né? Exatamente, é um senhor. É um senhor com duas crianças. Com duas crianças. E logo mais, acima, tem um ônibus. E lá onde está o ônibus, ainda tem um poste prestes a tombar. Exatamente. Meu amigo, é problema demais. Olha lá o poste. Lá na cabeceira, lá onde está o ônibus, o poste está para tombar. Meu amigo, são tantos problemas. Além, é claro, Márcia Elasma, do desperdício de água. A concessionária reclama porque os problemas de abastecimento têm origem nas ligações clandestinas, o pessoal rouba água e a água não consegue chegar na casa de quem paga. E o desperdício, como é que se justifica? A água está sendo desperdiçada, tem vazamento, tem cano quebrado, tem tubulação rachada e não se faz manutenção. E aí boa parte dessa água acaba escorrendo para a via, o carro passa e ajuda a cavar ainda mais o buracal do Tancredo Neves, Márcia. 11 horas e 47 minutos e mais uma vez a gente coloca aqui essa informação de que o Tancredo Neves precisa de providências urgentes, precisa que essas pessoas, esses moradores, tenham uma rua tranquila para que haja o tráfego dos veículos, o tráfego de caminhões e o tráfego de ônibus. Veja só você, Amaral, daqui a pouco esse ônibus vai se negar a passar por essa rua porque não tem condições. Como várias outras questões a gente já trouxe para cá, como por exemplo as alamedas lá do rio Peorini, a alameda A e a alameda B, e os ônibus não passavam mais. Porque qual é o ônibus que vai querer se arriscar, trazer inclusive uma lesão ou um ferimento para os passageiros? Porque você vê que quando o caminhão passa ele dá uma inclinadinha, tamanho o buraco, não é possível, as pessoas não podem conviver com isso. E mais uma vez a gente pede sim que a semif tome providências, porque não dá para ficar nessas condições a rua Girassola no Tancar do Neves, Amaral. Cristiano, volta para mim a imagem do desperdício de água aí, por favor. Essa imagem, ela me deixa revoltada. Olha a quantidade de água que se estraga. Olha a quantidade de água que está vazando, indo aí pelo meio fio, escorrendo pelo asfalto, aumentando a erosão, aumentando o tamanho do buraco. É água que não acaba mais. E isso me revolta, porque tem muita casa nesse momento, tem muita residência, muita família que está assistindo o programa agora, o programa da comunidade, e que se for lá na pia nesse momento, onde tem pia e girar a torneira, não vai sair uma gota sequer. Tem muita família que graças a Deus está chovendo, porque quando chove, apara a água da biqueira e tem água em casa. Enquanto que na rua Girassol, lá do Tancredo Neves, a água está sendo desperdiçada de maneira irresponsável, porque a concessionária não consegue pôr fim a um vazamento. Quero destacar aqui que este é apenas um caso. Um caso de vazamento em toda a cidade de Manaus. E aí a culpa é sempre da ligação clandestina. É sempre do gato. Não consigo acreditar nisso. Márcia. Você de casa pode participar conosco. São 11 horas e 50 minutos. Liga pra gente, 3307-1951-3307-3952. Tem o nosso WhatsApp também, que está conectado com você, 98177-2096. Você que está aí do outro lado, acompanha o programa da comunidade. O programa agora e pode participar ligando pra gente. O que vem aí diretor? Me diz aí o que vem no caminho aí. São 11 horas e 50 minutinhos. A gente vai pro rápido intervalo comercial. Você que está aí do outro lado, não saia daí. O programa da comunidade. Ah, sim! Os meus beijos. Vem cá comigo, Fran. Vem cá comigo, Fran. Vem cá comigo. Mandar beijo, Peixinho, o coração explode, Amaral. Olha só, gente. Você que está aí do outro lado, que está pedindo beijo pelo nosso WhatsApp. Samuel Silva e Renata Silva, da Confiça 1. Fábio e Ana Paula, casal ligado no programa do São José 2. E também a Michele Gouveia, Vila da Prata e ainda da Avenido e Maurinho do São Sebastião. Vou mandar um beijo, Peixinho, o coração explode pra vocês. Hummm... Agora sim. Vamos pro intervalo. A gente volta já já. Tchau. Tchau. Tchau.